Amor, tô tentando esquecer, mas amor que ainda sente o teu gosto Assistindo TV, tudo lembra você, imagina Todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor, tá baixando o meu rendimento É que o tempo passou, e eu vou te dizer o que eu penso Amor, fica mais fácil se alguém admitir Que estava errada e agiu sob o calor A dor não cabe, mas ajusta o nosso time Porque aponta o causador Amor, vou te dar quatro ou cinco dias pra sentir Que estava errada e agiu sob o calor Amor, a gente faz uma viagem e religa E esse nosso disjuntor Amor, posso te chamar de amor Amor, posso te chamar de amor Tô tentando esquecer, mais a pouco, ainda sente o teu gosto. Assistindo o TV, tudo lembra você Imagina, todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor tá baixando o meu rendimento É que o tempo passou e eu vou te dizer o que eu penso Fica mais fácil se um de nós admitir que estava errado e agiu sob o calor A dor não cabe mais ajusta o nosso time porque aponta um causador Vou te dar quatro, cinco dias pra sentir que quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e religa esse nosso disjuntor Amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor 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 Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor 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 Passou-se a minha vida